Mais uma madrugada aqui no Braz. Mano, hoje eu tô atrás de uma bolacha boliviana que é muito gostosa. Quando eu ver eu vou mostrar pra vocês. Infelizmente eu não vou poder mandar pra quem compra na assessoria porque senão vai chegar só o farelo. Gente, mas é muito gostosa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho... Ah, tá. Eu comprei a primeira vez ali na Barão de Ladário, na frente da Banca da Neige. Esses bolivianos que ficam no carrinho, sabe? Eles ficam mais naquela parte ali. Então, só que hoje é sábado e eu acho que ali na rua não monta. Então eles não vão estar por lá. Vou ver se eu encontro eles ali perto da igreja, sabe? Mas eu vou mostrar a embalagem pra vocês. Quem estiver aqui por essa semana, né? Consegue comprar. Gente, é uma delícia. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Ai, que lindo aqueles vestidos ali. É plus, ó. Vou pegar o contato pra vocês. Tupan e ele fica bem na esquina. Ai, tem som. Eu vou pegar o contato aqui. Ó, meninas, vou passar o contato desse fornecedor plus size. É tamanho único e vai vestir até a numeração 50, tá? Porque tem elástico na parte das costas, então vai vestir bem esse tamanho. Aqui as opções de cores pra vocês. Animal Print também. Ó, esse modelinho aqui que dá o nozinho na frente, ele tem opção de bojo, ó, uma barra de camada embaixo. Esse jeans, ele é todo bordado com trabalhado na barra. Olha esse outro que lindo, ó, que é o de alcinha. Aí, esse primeiro modelo, esse aqui aí tem bojo, tá? Que eu tô apontando. E o primeiro modelo, ele tá saindo 65 reais. Ele não tem bojo, opção de manguinha. E o de alça também tá saindo 65. Ó, esses dois foram os meus preferidos. Aí, os outros dois da ponta estão saindo por 45 reais, né, que tem mais opções de cores pra vocês. É uma ótima opção aí pra quem vai comprar o plus size. Pra envio, são 10 peças. Ó, já tira print aqui do contato. O fornecedor, ele tem loja no Shopping Bolívia, mas essa banca que eu tô gravando pra vocês fica na esquina da Avenida Valtier, ó. Bem na esquina do Shopping Tupan. É o cruzamento da João Teodoro com a Avenida Valtier. Então, é bem fácil pra vocês encontrarem. Ó, já tira print aqui do contato. Olha, gente, 25 reais. Tudo bom, amiga? Bom dia. Ó, gente, macaquinho. Deixa eu ver. É, macaquinho mesmo. Aí, tem opção de vestidinho, um por 30 reais. Outro macaquinho, de 25. Conjunto, por 40 reais. Amiga, é tudo do tamanho único? Ó, mano, é tudo do tamanho único. Olha! Blusinha, ó, de 10 reais. E também tem ciganinha, ó. Também de 10 reais. Aí, aqui mais... Nossa, gente, gostei. Tem uma boa variedade pra quem vai fazer pedido online, ó. Mais um modelo diferente. De macaquinho também, ó. E olha o precinho top, só 25 reais. Você envia no ônibus a partir de quantas peças? 10? Ó, mano, as 10 peças ela já manda pra vocês. Aqui o contato. Eu tô gravando pra vocês aqui na Avenida Valtier. Amiga, tu sempre fica aqui? Ó, gente. Do outro lado tem a Mesquita, certo? Então é bem fácil pra vocês encontrarem. Mais um... Ó, aqui é os fundos do New Mall. Eu aqui mais um pouquinho na frente. É João Teodoro. Se você pegar nesse sentido, vai bater lá no total. Ó, mais uma vez o contato. Tira print. Conjuntos que estão em alta agora. Colete com o shortinho. É nulinho. E ela falou que tem elastano, tá, gente? Olha aqui o detalhe dos botões. Tem bolsinho fake na frente. Amiga, ele acompanha o cinto, o short? Não. Não, né? Ó, gente, aqui o modelo do short. Ele é liso atrás, ó. A parte do elástico fica só aqui atrás. E na parte da frente... Ai, que linda essa cor. Olha que bonita. Pena que não dá pra vocês verem bem no vídeo por conta da iluminação também. Ó, e na frente tem bolso, tá? Ó, aqui o detalhe do cós, os três dedos, mais ou menos. E possui zíper. Amiga, quanto que fica com o cinto, o conjunto? O conjunto está 65. O cinto consigo passar 8 vezes. Ó, gente, 65 e o cinto, ela passa por 8 reais, tá? Aí, é PMG, né? PMG. É com elastano, viu? O G, ele veste de que tamanho? O G veste até 44. Ó, manas, o G, ele vai vestir até o 44. Estica aí, amiga. Ó, manas, vai até o 44, tá? Aqui o contato pra vocês. Já tira o print. Ai, meu Deus, eu não lembro que a gente tinha me pedido prada. Olha que bonita essa cor, que eu tinha visto. É, tinha um pedido prada, ó. Vou passar esse contato aqui pra vocês. Que fica na Avenida Valtier, bem na frente do shopping... Como é? Valtier Popular. Ó, tem opção com cinto fixo de... Esse aqui é saia, ó. Tem a saia com cinto. Tem esse daqui que é tradicional, né? Ó, com o zíper na frente. Tem shortinho também. Oi, amigo, bom dia, tudo bom? Quanto tá saindo um short no atacado? Quanto tá saindo um short no atacado? Ó, a gente, 45. É PMG? Aí, as saias. Ó, saia as 40 reais. E a calça? Ó, a gente calça 80 reais. Você envia a partir de quanto, amigo? As são de 10 peças, né? Ó, mano, as 10 peças eu já envio pra vocês. Tira pra encher aí do contato. Ó, mano, as blusinhas bordadas. Inclusive, tem também a estampa de cereja e tal, que vocês estavam pedindo. Essa blusinha aqui, ela é no algodão. Amiga, tem tamanho? Tamanho bonito. Vai vestir até o quê? 1,42? Isso. Ai, que bonito, gente. Olha aquela que tem a manga florida, ó. É diferente. Aqui tá dobrada, né, a manga? Isso. Ó, gente, né? Esse modelo aqui não é modelo t-shirt normal, tá? Só que pra expor aqui, ela dobra a manga, tá? Ela tem 20 e ela tem 5. Ó, aí essa daqui... Ai, o que que eu não encosto aqui? Ela custa 25 reais, que ela tem a manga mais abertinha, tá? Aí todas são bordadas, ó. Tem de borboleta, tem de coraçãozinha, de cereja. Tem essa com coração maior. Ó, borboleta também. 20 reais, tá? Ó, aqui o contato do fornecedor. Aí, amiga, pra envio no ônibus, são quantas peças? Pra envio 10 peças. Ó, mano, as 10 peças já envia. Aí você sempre fica aqui? Nesse ponto? É, aqui atrás. Ah, na calçada, né? Ó, gente, aqui é a... Alexandrino. Aqui é a calçada do Porto, certo? Na semana normal, ela fica virada pra lá, pro Porto. E no sábado, ela monta a banca aqui de frente pra rua, tá? Mais uma vez, o contato pra vocês. Obrigada, amiga. Boas vendas. Gente, sabe uma das coisas que eu amo morar aqui no Brazó? É 3 horas da manhã, você come um chauarma. É... Se você quiser comer um cuscuz, tem. Se você quiser comer yakisoba, tem. Se você quiser comer um dogão, tem também. Então, é bem variado de comida. Ai, meu Deus do céu, não sei. Acho que eu não vou encontrar uma mulher que vende os biscoitos. Na verdade, acho que qualquer boliviano vende. Mas, como eles ficam mais na Barão, hoje ainda não vi nenhum. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu pegar o contato aqui dessas blusinhas pra vocês, ó. Bem aqui na frente do porto, frente com a Rodrigues dos Santos. Ali no fundinho, a igreja de Santo Antônio do Paris. Olha, tem blusa também, ó. Blusa. Aqui as flaneladas, ó. E os croppeds. Ó, a gente aproveita já pra comprar o xadrez, tá? Festa junina já tá batendo aí na porta. Então, saiam na frente da concorrência. Aproveitem que já tem pra vocês comprarem. Nossa, não sei se foi ano passado. Não, foi ano retrasado, né? Meu Deus, tava sendo ouro isso daqui. Oi, amiga, tudo bom? Quando é saindo os croppeds de manga longa? É 30, amiga. Ó, mana, manga longa 30. O vestidinho aqui também é seu? 28. Ó, esse aqui tá saindo 28 reais. O infantil, amiga, tá saindo quanto? É, 28 também. Ó, gente, 28 reais. Lembrando que é... Infantil e juvenil. Flanelado. Infantil e juvenil. O adulto tá saindo quanto, flanelado? É, 32. Ó, 32. E os croppeds de manga curta? É, tá 27. Ó, gente, 27, tá? Aqui o contato pra vocês. Ai, amiga, pra envio no ônibus, são quantas peças? Acima de 10 peças. Ó, gente, acima de 10 já, mano. Já gravei. Ai, mana, que tristeza. Eu não achei a boliviana. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Beijo e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.